O vídeo mostra o prefeito Paulo Vieira falando sobre o problema da água em Faina, no interior do estado. Ele cita as obras de reparo no sistema de abastecimento e faz uma promessa. Estou aqui para confirmar e reafirmar que dia 14 a caixa de água com a capacidade de 70 mil litros, com a tubulação do Poço Artesiano com a capacidade de 9 mil litros de água, por hora será instalada aqui nessa caixa para abastecer todo o sistema de água aqui do Parque das Rosas. Promessa feita e não cumprida. E a população está revoltada. Aqui um monte de roupa que eu estou esperando a água chegar. Então eu espero que o senhor coloque a água antes do Natal, para a gente pelo menos ter as roupas limpas no varal. Enquanto isso, nada de água. Ar tem a vontade. A torneira está aberta e esse barulho é do ar que está chegando pelo cano. Só o ar, o barulho do ar aí. Dá para tirar um enjubilhão do trator. A Anderlane é vereadora em Faina e conta que já cobrou do prefeito uma solução para o problema. A cidade é rica em água. Na verdade, nós moramos em uma ilha. A situação aqui está a questão porque não está sendo feito mesmo o serviço que é para ser feito, sabe? Aí o que acontece? Essa água está vindo lá desse poço, que é para vir, que não veio ainda. E colocaram esse cano de 100, tá? Para ser puxado pela bomba e colocaram uma caixa d'água que já é perto do ginásio de esporte. Só que essa água não veio. Não entrega água e a população não sabe o que está acontecendo. Porque o dinheiro, né? Nós já voltamos e nada de água. Este vídeo mostra um cano azul exposto depois que uma enxurrada levou a terra que cobria a tubulação. Repare a espessura do cano. Fino demais para abastecer as casas dos bairros Parque das Rosas e Sol Poente. Não pode ficar desse jeito. Tem que voltar aqui e fazer o serviço de novo. Porque aqui é o dinheiro do povo que está sendo jogado aqui, viu gente? Isso aqui está indo igual na água. Indo embora. Em setembro deste ano, a Câmara de Vereadores aprovou em caráter de urgência um orçamento de 300 mil reais para uma solução para o problema da água. Mas até hoje, nada. Esse projeto emergencial foi votado dia 22 de setembro, lá na Câmara. Daria poder para ele fazer o gasto até de 300 mil sem licitação, devido a ser emergencial. E esse poço artesiano que foi feito, ele dá praticamente quase um quilômetro e meio do local onde vai ficar a caixa. Aí eles vão, aquele cano azul que você viu na filmagem aí, ele está saindo lá do poço a mais ou menos 1.500 metros e jogar na caixa d'água e da caixa d'água distribuir para a população aqui do Sol Poente e do Parque das Rosas. Enquanto isso, quem pode acumula água da chuva ou fica à espera de um caminhão, porque água na torneira está difícil. Um problema que já dura seis meses na cidade. Desse jeito está funcionando há seis meses. Aqui, a torneira, vem da caixa. Está dessa forma há seis meses, há mais de seis meses. E nenhuma providência. A torneira, vem da caixa.